Obrigada Sr. Presidente, Sras. Deputados, Sr. Secretário, Sr. Deputado João Paulo Marques. Eu percebi que na sua intervenção a V. Exª tentou fugir ao tema em concreto, se calhar porque se envergonha deste estatuto, não se revê neste estatuto. E se assim o é, ainda bem. E V. Exª falava que há aqui um Sr. Deputado que está demasiado focado nas eleições em 22 de setembro, mas eu quero lhe dizer que mais focado que o Partido Social Democrata é impossível, aliás, em desespero completo com a possibilidade de ter aparecido um candidato à altura de derrotar o PSD. A verdade, Sr. Deputado, é que até vi o Sr. Deputado Miguel de Sousa no dia da região, a dar uma cambalhota política, como eu nunca tinha visto. Como é que alguém, até bem pouco tempo, caracterizava o regime jardinista como o regime fedorento? Era assim que caracterizava? O regime fedorento? O regime que não era democrático, que era ditatorial? E, de repente, no dia da região, já diz que o Dr. Alberto João Jardim era a pessoa que foi responsável pela nossa autonomia, que foi a pessoa que construí a nossa autonomia. Portanto, Sr. Deputado, como é que explique, então, as críticas que faz em relação à oposição quando o Partido Social Democrata engola os maiores sapos só para não perder o poder? Temos aqui a personificação desse que o Sr. Deputado Miguel de Sousa para não falar no Sr. Deputado Eduardo de Sousa, que isso, então, é outra história. Muito obrigada.